Leve o tempo que você precisar pra se recompor, mãe, então, talvez, daqui a pouquinho, você tenha alguma coisa a dizer sobre o casamento. Por que é que tinha naquele doce? Doce! Mãe, então eu vou avisar a todos que o casamento tá cancelado. Mãe! Mãe, então eu vou avisar. Não! Não! Ah! Mãe? Você... É um urso!